No Divã do TN de hoje o assunto é anticoncepcional. O que é que tem de novidade aí no mercado, doutor? O que é que é o mais indicado? Tem algum que prejudica a libido da mulher? Muita gente liga pra gente, escreve, querendo saber sobre isso. Vamos dar as dicas para as pessoas que estão em casa? Vamos. Bem, hoje existe uma gama bem maior de anticoncepcionais. Temos os anticoncepcionais de uso oral, de injetáveis, pra uso mensal, pra uso trimestral. Temos os de uso vaginal, temos os adesivos, né? E dentre os orais a gente tem dosagens muito diferentes de hormônio, porque há 40 anos atrás a gente tinha anticoncepcionais com muita quantidade de estrogênio, então com muito mais efeitos colaterais. Então hoje a gente tem anticoncepcionais com muito menos teor hormonal, com uma quantidade menor do hormônio, do estrogênio, do etnioestradiol. Então a gente tem uma incidência menor de efeitos colaterais com os anticoncepcionais, mas eles existem. Não são medicamentos pra se comprar no balcão da farmácia, por exemplo. Não devem ser. Alguns não são indicados pras mulheres, por exemplo, que estão vendo aí a perda do desejo sexual? Olha, tem alguns que são piores pro desejo sexual, que são a base de acetato de ciproterona. Tem o estrogênio e em vez de ter a outra testosterona, tem o acetato de ciproterona. São anticoncepcionais assim, que diminuem a testosterona da mulher. São excelentes pra pele, justamente porque diminuem o hormônio masculino. Mas pro desejo, eles são péssimos. Então esses a gente realmente contraindica. Tem algum anticoncepcional que engorda ainda ou a redução de hormônios melhorou isso? Melhorou um pouco, porque os efeitos colaterais todos foram amenizados com as dosagens menores. Mas todos eles podem fazer aumento de peso, podem fazer retenção de líquido. Eles são contraindicados em menor ou maior grau, né? Ou uma contraindicação absoluta ou relativa. A maioria deles é pra hipertensas, diabéticas, mulheres com tromboses, com varizes muito exacerbadas. Perigoso pra fumante também, né? Nossa, pra fumante, muito contraindicado, né? Então você, às vezes, você prescreve, porque é melhor do que a gravidez. Mas assim, prescreve por um número pequeno de meses, com bastante orientação. E quando as coisas não se juntam, porque tem aquela que é diabética, tabagista e obesa, hipertensa e com mais de 40 anos. Que a gente também já toma um cuidado maior. A injeção é bem eficaz. É bem eficaz, tem outro tipo de efeito colateral. Às vezes a mulher fica um ano e meio sem menstruar, depois ela tem uma irregularidade, ela tem uma desordem hormonal por conta dessas injeções, muitas vezes. Ela pode aumentar de peso mais do que com os outros, tá? Depois da gravidez, né? Indica, além da pílula, camisinha. Exatamente, porque se ficar confiando só na mini pílula, por muito tempo, o risco de gravidez é razoável. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL